Para de mexer o meu saco, vai você pra praia se você quiser, quer dizer, vai pra praia não, arruma essa casa aqui que tá a maior bagunça, olha só, olha só que casa velha Ai, caixa postal, mais uma vez, puxa vida Matheus, o que será que aconteceu com você? Não atende o telefone, tá a maior tempestade lá fora, tô começando a ficar preocupada Pobrezinha da Vivi, acabou dormindo no sofá, esperando o pai pra festa do pijama Ai meu Deus, o que será que aconteceu com meu marido? Matheus! Matheus, o que aconteceu com você? Sai da minha frente, sai da minha frente, sai, sai Matheus, Matheus, por favor, querido, o que aconteceu? Você tá bêbado Caraca, olha só, você tá faltando com respeito comigo, viu? Eu não acredito, eu não acredito que você deixou a nossa filha esperando pra nossa festa do pijama pra sair pra beber Você nunca fez isso, o que aconteceu com você? Abre a questão de geladeira que eu quero comida Você não serve pra nada, sai da minha frente Mas você tá muito mal Sai da minha frente Você nunca falou assim comigo, Matheus, o que tá acontecendo? Eu quero comida, eu quero comida Matheus, levanta! Ai meu Deus, o meu marido nunca fez isso? O que será que aconteceu com ele? Eu quero a minha comida, hein? Anda logo, senão você vai ver só Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Agora eu sou o empresário, agora eu te mando aqui Ai meu Deus, por que você fez isso, Matheus? Por que você fez isso com a nossa filha? Ai Matheus, o que aconteceu com você na noite passada? Eu vou procurar esquecer, querido Vou preparar um café pra você Alguns momentos depois... Ai, mas que som irritante! Por que esses passarinhos ficam aqui cantando na minha janela? Deixaram também a janela aberta, né? Ai, que coisa, ver essa casa aqui é complicada Ah, o que? Telefone, uma hora dessa Ai, deixa eu ver quem que tá me ligando, uma hora dessas Ah, Alberto? Ah, é o Alberto Alô? Alô, Alberto? O que? Não, cara, não Eu já tô acordado sim Ah, você conseguiu Ah, então quer dizer que deu tudo certo Eu vou ficar com o carro, né? Cara, muito obrigado Você é um amigão mesmo, cara Ó, e o que eu te prometi tá de pé Eu vou comprar aquela moto vermelha pra você também Cara, é lógico Nós somos parceiro agora, né? Ha, ha, ha Ó, e nós vamos naquele boteco de novo pra comemorar, cara Foi muito legal a noite de ontem Ah, isso mesmo Tô indo pra ir agora Não, me espera aí Tô indo pra ir agora Ha, ha, ha Agora sim Eu sou empresário E agora eu vou ter um carrão Todo mundo vai ficar babando Vai ficar puxando meu saco Ha, ha, ha Eu sou um homem bem sucedido Ha, ha, ha Papai, bom dia Oba Hoje é seu dia de folga E a gente vai pra praia O que? A gente vai pra praia? Que? Nós vamos pra praia, não Não tenho tempo pra essas bobeiras, não, menina Eu vou Agora eu vou comprar um carro, sabe? É, eu sou um homem de negócio Sou muito ocupado Não tenho tempo pra essas bobeiras, não Ué Mas o papai nunca falou assim comigo Ha, Matheus Eu tava te esperando Eu preparei o café que você mais gosta Que droga Acabou aqui o... O meu refrigerante Refrigerante? Uma hora dessas? Mas você nunca tomou refrigerante de manhã? Eu fiz o teu suco natural, Matheus Nunca não É, você não manda em mim Eu faço o que eu quiser Eu sou dono do meu nariz É, não esqueça que você tá falando Agora com um homem bem sucedido Viu? E faz um favor Não fique me atrapalhando não, hein? Matheus O que que tá acontecendo com você? Eu não tô te entendendo Ontem à noite você chegou bêbado em casa E agora você tá me tratando desse jeito? Quem chegou bêbado o quê? Para de falar bobeira, mulher Sai da minha frente Você é uma inútil mesmo É, só sabe reclamar Inútil? Tudo reclama Tudo reclama Se não fosse eu nessa casa Você tava morando embaixo da ponte Matheus Como que você pode falar assim comigo? A nossa filha vai ouvir Abaixa o som Abaixa o som aí comigo Faz o favor, hein? Ah, dá licença E o seguinte Eu quero ver se minha roupa tá passada E se tiver marrotada igual ontem Você vai ver só Puxa vida Eu não tô reconhecendo o meu marido Ele tá me maltratando muito Nem parece a pessoa que eu conhecia anos atrás Ah, tô bonitão Nossa, esse perfume que eu comprei é muito bom Matheus Onde é que você vai assim, todo arrumado? Ô, mulher É o seguinte Você tá se trometendo muito na minha vida, viu? Eu não vou dar satisfação pra você não, hein? Mas, Matheus Hoje é sua folga Você prometeu pra nossa filha Que ia sair Que ia pra praia com ela É isso mesmo É minha folga E você falou, bem Tô, tô, tô Vou tá de folga de você Para de mexer o meu saco É, vai você pra praia se você quiser É, quer dizer Vai pra praia não Arruma essa casa aqui Que tá a maior bagunça Olha só Olha só que casa velha Eu não vejo a hora de sair daqui, viu? Matheus Volta aqui, Matheus Puxa vida Ai, meu Deus Mamãe Vem aqui, por favor Calma aí, Vivi Ah, legal, legal Você não vai se arrepender Meu brother Vai tirar a maior onda agora com essa caranga Eu falei pra você, Douglas Eu falei pra você que ele era um ótimo cliente É, você tem razão Você tem razão É, muito legal esse panaco Quer dizer, seu amigo Tá, vamos lá então Vamos lá, Alberto Vamos ver o que que essa belezinha aqui é capaz Vamos Muito obrigada, Douglas Falou, cara Tchauzinho, cara E é bom não ter nenhum comando policial Seu trouxa Uhul Cara, é muito boa mesmo essa caranga Nossa, agora você tem um carrão nesse Olha só, cara Eu nunca imaginei que eu teria uma Ferrari, meu brother E aí, vamos lá no barzinho do nosso amigo? Vamos, vamos Eu vou te apresentar um outro barzinho, um outro amigo Você vai gostar também Cara, você é o mano das paradas E eles vendem outras coisas muito legais, cara Você vai gostar, Matheus Que legal Vamos lá então, meu brother Olha só, meu brother Dirigindo sem mão Não, não, não Parado aí, cara Ei, calminha aí, calminha aí Eu sou trabalhador Eu vou sair do carro Vamos, saia, saia, saia logo Tá bom Tudo bem Bom dia pra vocês, senhores policiais Não, não, não Não tá nada bem, não A placa do seu carro está sendo procurada pela justiça Nós precisamos verificar É, senhor Nós encontramos aqui a placa do carro suspeito E nós já vamos averiguar a documentação aqui, comandante É, deve estar havendo algum engano, senhor policial Esse carro aqui tá tudo certinho Tá em dia, eu garanto Ah, tá certinho Então cadê a documentação do carro? É isso mesmo, cara Onde que tá o documento do carro? É, vai Pega o documento do carro aí logo Tá bom, tá bom Eu vou abaixar a mão aqui só pra pegar o documento Anda logo, cara Nós não temos o dia todo aqui, não Ah, prontinho Cara, levanta essa mão, cara Senão você vai ver uma coisa Desculpa, desculpa, eu tô aqui Vendo o botão aqui que eu tô atrapalhado Desculpa Você está preso É isso mesmo, bacana Vamos lá, você vai entrar comigo na viatura Vai ter que se explicar com o delegado Ah, meu Deus É, cara Eu acho que esse teu truquezinho aí não deu certo, não Vamos lá Vai que eu não tenho tempo mais pra perder com o vagabundo, não Entra na viatura logo Vai, entra na viatura, cara Ai, tá bom Tá bom, senhor policial Tá bom, me desculpa Me perdoa Bom trabalho, policial Conseguimos pegar É verdade Eu vou ter uma boa recompensa É capaz de eu virar sargento agora depois dessa Vem, traz esse carro roubado aí, cara Cinco anos mais tarde Tchau, Matheus Espero que você tenha aprendido a lição E saia dessa vida de crime Muito obrigado, senhor policial Eu aprendi a lição, sim Eu tô morrendo de saudade da minha família E eu tenho certeza que eles estão me esperando aqui na porta Foram cinco longos anos Até mais Até mais não Espero nunca mais ver vocês Tchau, tchau Tchau, Arnaldo Tchau, Matheus Liberdade Liberdade Meu amor Meu amor Minha filha Ué Mas de onde elas estão? Eu acho que elas não quiseram vir aqui Pra ver essa cena, né? Deve estar em casa me esperando Eu tenho certeza Eu tenho certeza Nossa, quanta saudade eu tenho da minha família Quanta saudade Tenho certeza que elas estão fazendo uma festa surpresa pra mim Já vai, já vai O quê? O que você quer aqui, cara? Na minha casa O que foi? O quê? Tem algum engano aqui Ô cara O que você tá fazendo na minha casa? Ê, maluco Na tua casa não Essa casa aqui é minha É, fala logo Vai, o que você quer? Pelo que eu tô vendo Você acabou de sair da cadeia Eu não tenho nada pra te dar aqui não, cara Vai embora Por favor, eu tenho uma dúvida Essa casa aqui, ela é minha Onde está a minha esposa? A minha filha? É, é, é Cara, eu não tô entendendo nada O que aconteceu aqui? Ó, quem não tá entendendo nada aqui sou eu Ó, é melhor você ir procurar a sua turma, cara Eu moro aqui já faz mais de quatro anos E eu não te conheço Então vai embora Para de me perturbar Ah não Eu não acredito Quer dizer então que minha mulher e minha filha não moram mais aqui? Ah, e elas nem foram me visitar esse tempo todo Eu não acredito Eu acho que eu perdi a minha família Não Eu perdi minha família Eu perdi minha casa Eu não tenho amigos Eu perdi tudo Eu perdi tudo E tudo é culpa minha Ah, ah, ah Eu não faço ideia onde minha família foi parar Eu não sei o que tá acontecendo Minha vida tá arruinada Ah, 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 ah O que foi que eu fiz com a minha família? O que que eu fiz com a minha vida? Ah, 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 ah Mateus Pois é, cara Eu conheci a minha vida Ah, ah, ah O que foi? Aonde? Não, não fui eu Eu tenho certeza Minha família onde que está? Ah, ah, ah Mateus O que que tá acontecendo com você, cara? Você tava dormindo, não é? Cara Ah, ah Meu Deus Era tudo um sonho Eu não acredito Eu não acredito É, ah Cara Eu não tô entendendo Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Eu vou agora Eu vou embora Mateus, mas a gente nem começou a conversar Acho que você tava tão cansado do serviço de hoje que acabou dormindo Ai, meu Deus Eu nunca Mas quer dizer então que tudo isso era um pesadelo? Quer dizer que eu tenho outra chance? Eu tenho outra chance? Cara, eu te amo, eu te amo Hã? Que palha só dessa? Que me ama? O que? Você tá doido? Que loucura, Mateus Que loucura Vamos aqui beber o nosso refrigerante? Cara Eu não quero beber nada, não Eu tenho que ir na casa Eu tenho que ir pra minha casa A minha filha tá me esperando pra festa do pijama, cara Hã? Meu Deus do céu, viu? É cada doido que me aparece E o pior de tudo isso É que eu vou ter que enfrentar esse doido como gerente É, ô garçom Me dá uma Coca-Cola aí Bem gelada, por favor Aonde é que tá? A família mais linda do mundo O papai chegou pra festa do pijama Papai, você chegou Sim, eu cheguei E olha só o que o papai trouxe pra você Um presentão, minha filha Oba, presente Obrigada, papai Mateus Parece que você tá bem feliz hoje Ai, eu tô muito feliz Olha, eu amo muito você Eu amo muito a minha filha Eu sou o homem mais feliz do mundo Eu também amo muito você, papai Olha, meu amor Eu tava pensando É melhor a gente fazer umas economias E comprar uma casa Sair do aluguel O que você acha, meu amor? O que você acha? Excelente ideia, excelente ideia E sabe o que eu tava pensando também, querido? Agora você é um gerente de pizzaria Sim Você não pode mais ficar andando a pé A gente pode economizar também pra você comprar um carro Hã? Como é que é? Comprar um carro? Aham Ó, meu amor Eu acho melhor não Eu tô muito bem andando de bicicleta, sabe? E faz bem pra saúde Eu não quero saber de carro agora não, meu amor Ah, então tá bom, querido Não tem problema Sim, sim Olha, gente Eu amo muito vocês E jamais eu vou abrir mão disso Eu quero vocês sempre do meu lado Curte o que custar Nós também amamos muito você, meu amor Eu também te amo, pai Tchau 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 Tchau